Tchau, mas como que o VAR atrapalhou o ritmo de luta, hein? Nossa, isso daí realmente, vamos combinar, essa luta o VAR atrapalhou pra caramba, velho. E acabou sendo melhor ainda pro Iatã, né? Ah, eu achei das meninas lá também que o VAR parou a luta, se voltasse a lutar ia ter atrapalhado pra caramba o ritmo também. Não, já tinha terminado, nada das meninas tinha terminado. É muito ruim se vai no jiu-jitsu, cara, não dá dinamismo. É, porque na verdade o VAR, quando é lá em Abu Dhabi, o árbitro não sai do lugar dele, né? E nessa luta mesmo, o Panda teve que ir na mesa, voltar, ir na mesa, voltar, fazer sinal, voltar. Mesmo quando o árbitro sai do lugar, lembra no DJ Bet? Como aquilo atrapalhou, incomodou. É, mas aí eu tô dando um exemplo, o paralelo aqui, a gente pode fazer com o Mundial lá do World Pro, que tem o VAR, e os caras, é só um ponto aqui, o cara já tá verificando, demora no máximo 25 segundos, mas é lá. Ah, mesmo assim, mas mesmo assim, eu acho, será que a árbitro jiu-jitsu interfere tanto, apesar de um VAR? Então, eu acho que nenhum esporte que tenha VAR, ele consegue ser muito dinâmico, muito dinâmico, né? Eu acho que aí a galera tem que pesquisar o quanto que, colocar na balança, o quanto é importante o dinamismo, o quanto pode mudar o erro de arbitragem, tá ligado? Por exemplo, eu acho que na luta das meninas ia mudar pra caramba se não tivesse o VAR, poderia mudar muita coisa. Não, Luan, mas o VAR, pra mim, eu sou a favor do VAR ser um negócio de execução, tipo, foi fora, não foi fora, entrou, não entrou. Quando o VAR vira interpretativo, abre muito a questão, pra árbitro que aceita, árbitro que não acha, então, tem essa discussão sempre, demora muito, tira de mesmo da parada. Mas, por exemplo, ali na hora que cruzou, esse lá das meninas que cruzou a pele... Aí é o quê? O negócio é, fez ou não fez, não é interpretação. Só que ali na hora o árbitro teria interpretado que não foi nada, aí teve que parar a olhar... Eu acho, eu não gosto do VAR. Porque, sem olhar o VAR, você acha que, tipo, na hora que aconteceu, eu fiquei na dúvida. Se você fosse o árbitro, você poderia desclassificar uma pessoa, só que você ficou na dúvida. Então, o VAR foi importante pra sanar essa dúvida, tá ligado? Mas a minha... Luan, mas será que tem tanta dúvida do jiu-jitsu a ponto de ser de um VAR? Será que o árbitro não vai usar o VAR de muleta? Qualquer dúvida que ele tem, ele vai usar o VAR, igual acontece no futebol. Futebol, qualquer duvidazinha que antigamente o cara marcava ou não, agora deixa pro VAR. Então, mas será que isso também não é um problema de início de utilização da ferramenta? Será que daqui a um tempo a galera não vai usar menos? Porque, se você for parar pra ver, teve tanta luta, teve poucas lutas que foram usadas o VAR. Mas, por exemplo, eu acho que foi uma, talvez, uma má sorte, alguma coisa assim, de ter tido duas lutas que precisaram de VAR. Pelo que eu me lembro, foi só a da feminina e essa daí, não me lembro de outra. E, mano, teve quantas? Dez, doze finais? Não sei exatamente. Então, mano, se você for ver, foi, tipo, nem 10% das lutas que foi utilizado o VAR, né? Então, pra você ver que não precisa do VAR. Pra você ver que o jiu-jitsu não precisa de VAR, cara. Não é um negócio que você tá correndo e o outro correndo ali, batendo ali. É questão de milímetros. Isso mostra que não precisa de VAR. Muito bem. A gente... Pra mim, pode significar que o VAR tá ali pra ser um complemento. E, tipo, como ele é pouco usado, ele pode ser usado só em momentos que tem muita dúvida. Porque... É, quando é usado, atrapalha. Porque você tem lances interpretativos. A maioria das coisas é como você disse. Você não interpreta, tá ligado? É, tipo, é ou não é. Fica muito mais fácil. Só que, quando você precisa interpretar, quando você tem alguma dúvida, é bom você ter o VAR pra recorrer ali. Agora, imagina se, por exemplo, a luta da Tamara, que foi dito que cruzou e foi desclassificado. Imagina se lá eles dizem que o árbitro não desclassifica e a Tamara perde a luta. Você acha que o árbitro não viu que ela cruzou? Então, ele pode ter visto. Mas será que ele não ficou na dúvida? Porque... Cara, ficou na dúvida, segue o jogo. Eu acho que toda hora que tiver uma dúvida, parar é uma luta. É uma luta. Não é um jogo. É uma luta. Você tá no confronto corporal com a pessoa. Vai toda hora que tá quebrando o ritmo. Pá, VAR, pá, VAR, pá, VAR. Não é uma dúvida. Foi uma vantagem, não foi uma vantagem. É uma dúvida. Foi uma desclassificação, não foi uma desclassificação. Tá bom, mas é muito... Se você olhar estatisticamente, é pouco isso no Jiu-Jitsu. De quantas lutas que acontecem, de 50 lutas, quantas pessoas cruzam? Então, por isso mesmo, o VAR não influencia tanto assim. Tá bom, só que aí o VAR entra em outras coisas idiotas, que vai atrapalhar o fluxo da luta. Muito bem. Não vamos chegar em lugar nenhum com essa discussão. Eu vou chamar o VAR pra resolver esse problema aqui de vocês dois. Chamei o VAR aqui, ó. Ó, o VAR. Pronto. Segue o jogo. Vamos nessa.